Hoje é sexta, vamos simbora aqui. É aquele dia especial, é dia do seu direito com a doutora Emília Correia. Alô produção, vinhetinha no ar, switcher, por favor. É isso aí, tem ela aqui com a gente. A correria é grande, viu doutora? Muito, e você é acelerado também que nem eu. A semeadora é grande e a colheita melhor ainda. Isso mesmo. Colhendo bons frutos, graças a Deus. Vamos começar mandando um abraço? Só se for agora. A dona Fátima do Japãozinho, está sempre de olho na gente, diz que ama esse quadro, gosta muito desse trabalho. Um cheiro para ela. E também o pessoal aqui do restaurante dizendo que é seu fã. O pessoal aqui no novo restaurante legal, sobre nova administração, novo sabor. Te dizendo assim, olha, sou seu fã, doutora Emília Correia. Todo o pessoal aqui do nosso restaurante do Sistema Atalaia. Vamos mandar um cheiro para todo mundo do restaurante aqui do Sistema Atalaia. É, e a Juju dizendo que os nossos pisantes estão no mesmo tom aqui, ó. Essa Juju percebe tudo, né? A Juju sabe tudo. Essa Juju. É fera. Vamos lá então, doutora. Primeira pergunta, Fernanda Moura, Siqueira Campos. Duas tias, sem filhos, sem cônjuges, sem pais vivos, que tem quatro sobrinhos, mas apenas uma arca, com as despesas médicas, alimentação e cuidados em geral com ambas. Esse sobrinho tem direito a toda ou maior parte da herança ou vai ser dividida igualmente entre todos? Pergunta complexa. Pergunta complexa. E aí a Fernanda nos traz uma pergunta que pode ser também dúvida de outras pessoas. E que bom que ela já colocou que a tia não tem pai, não tem mãe, não tem marido, para poder justificar por que teria que ir para os sobrinhos, né? Em primeiro lugar, ela pode deixar, inclusive, para um único sobrinho ou para dois, mas aí ela tem que fazer a doação em vida ou fazer o testamento, dizendo tudo direitinho, exatamente em gratidão a essa, a esse sobrinho ou sobrinha que fica o tempo todo cuidando e tal, ela pode fazer em vida. Mas se ela não fizer em vida, Serginho, o que vai acontecer é que ela falecendo vai ser dividido igualmente para todos os sobrinhos. Então, fica aí a dica, se quiser beneficiar aquele que está cuidando ou dois ou três, tem que fazer ou a doação em vida ou o testamento. Está contado, querida. Muito bem esclarecido, viu? Vamos para a próxima pergunta, por gentileza, desta feita, bairro Luzia Maria Carla. Gostaria de saber como fica a partilha de bens de dois imóveis, valores diferentes. Ou seja, uma casa avaliada em 60 mil reais. 600. Em 600, perdão, 600 mil reais. A outra, obrigado, Oinília, 177 mil reais. Se eu optar e ficar com a casa de valor menor, eu tenho direito a porcentagem da diferença da outra casa? Matemática. É matemática. Então, é interessante dizer que numa partilha de bens de um casal que se separa, o que vai reger tudo isso é o regime daquele casamento ou daquela união estável. Que normalmente o regime de regra é o regime de comunhão parcial de bens. Se for por aí, ambos vão ter direito a meio a meio. Se não for por aí, tiver uma outra questão e tal, mas a pessoa aceitar aquele e aceitar o ressarcimento por fora, tudo vai depender do que se acordar. Mas se não tiver acordo, o regime de comunhão parcial vai dizer exatamente que vai ter que vender os dois e dividir igual, ou alguém vai receber e reparar. Mas repara sim. Muito bem, muito bem explicadinho, tá certo. É até uma questão matemática muito bem explicada, doutora Emília. O Sandro Souza é do Marcos Freire. Ele diz assim, fui bancário, fui demitido por justa causa, pois o banco me acusou de ter desviado uma quantia de cerca de 50 mil reais de uma cliente. Entrei com um processo trabalhista contra o banco, que me propôs um acordo, porém estou respondendo a um inquérito policial pelo crime de furto. Corro o risco de ser detido por isso, doutora? Olha, ô Sandro, deixa eu te falar uma coisinha. A parte trabalhista já foi resolvida, né? Com relação a essa questão do furto, se for o furto considerado simples, a pena vai entre um ano e quatro anos, o mínimo de um e o máximo de quatro. Quando acontece isso, o que vai acontecer basicamente é ser substituída essa pena, essa pena de reclusão por uma pena privativa de direitos, prestação à comunidade. Agora, se for algum outro tipo de furto, furto qualificado, que vai ampliar essa pena, aí corre risco, sim, da pessoa responder parte da pena recluso, tá? Mas, pelo que você conta, é furto. E furto, você não estaria respondendo recluso, ia responder de outra forma, porque a pena seria substituída. Daqui a pouquinho você se lembra, minha querida. Daqui a pouco você se lembra de uma pessoa tão bacana, dizendo que o Estado me abraçou e eu amo isso aqui. Foi verdade. Todo mundo que me conhece, sou completamente apaixonado por isso aqui. Nunca mais na minha vida deixo essa terra aqui. E eu vou dizer pra ele, ele ama mesmo a terra e a gente boa demais. Daqui a pouco você lembra, não tem problema. Sem identificação, sem problema, meu pai tem dois terrenos e agora quer passar pra mim. Mas ele é usuário de drogas, não possui documentos, tá muito doente. A gente nunca manteve contato e ele nunca me pagou pensão. Qual é o melhor caminho a se tomar nessa situação? É bem complicada, né, doutora? Ai, meu Deus do céu. Então, o melhor caminho aí, certamente, pra resolver a situação, seria fazer um levantamento dessa documentação. Se existe, se não existe, né? Se ele tem condição de administrar isso aí, porque se não tiver, dependendo do nível da utilização da droga, às vezes a pessoa já não tem condição de gerir, aí teria que interditá-lo, tá? Então, basicamente, era levantar toda essa questão, porque se não tiver, ele falecer, por exemplo, não, tá? Aí os filhos vão ter que comprovar tudo isso através de documentação, fazer, talvez, o uso campeão desses terrenos, pra poder comprovar a propriedade ou a posse, viu? É complexa a situação, mas dá pra resolver, não tenha dúvida disso. Tudo tem uma solução, né, doutora? Tem. Cada caso, um caso. Tem, sim, cada caso, um caso. Também sem identificação, sem problema, nunca, não tem problema. Recebi uma mensagem de uma pessoa dizendo ser um advogado, com uma conversa minha, e uma mulher que, segundo o advogado, ela é menor e tem problemas mentais. Diante disso, ele fez uma pesquisa e não tem antecedentes de ser pedófilo. Detalhe, o número é do Rio Grande do Sul. Será que isso realmente procede ou é golpe de extorsão? Eu converso com muitas mulheres, mas não lembro de nenhuma menor de idade. Que situação, hein? Olha aí a situação. Pra mim, tem cheiro de golpe, tá? Complicado, né? É complicado. E hoje, como a gente tá vivendo uma era dos golpes de todos os tipos, financeiros, sexuais, sentimentais, todos eles, eu aconselho que faça um boletim de ocorrência. Leve essas mensagens, tá? É muito importante. Não pode ficar sem fazer nada. E, com certeza, é muito estranha essa mensagem. E isso, a pessoa tem que levar o conhecimento da autoridade policial. Ah, não vai dar em nada, mas tem que fazer, porque gera estatística, gera uma investigação e isso vai freando, né? Pelo menos, teoricamente, é assim que funciona. É, esclareça a coisa, né, doutora? É, com certeza. Não deixa passar batido, não, hein? E depois, Everton Melo, bairro industrial, pra fechar, comecei a construir uma casa no meu terreno. Depois de quatro anos de namoro, ela me ajudava com um bocadinho de dinheiro e tal. Estamos terminando depois de sete anos de namoro. O que é dela? Pela lei, nunca moramos juntos. Aí, ó. Olha aí, olha aquela história, Juju. E Sérgio, aquela história do namoro qualificado. Lembra que eu falo de vez em quando por aqui? Aqui, em primeiro lugar, eu tinha que saber, o fato deles não morarem juntos, não significa que não tenham união estável, tá? Tem hoje casais que têm união estável e cada um mora no seu canto. Vai depender muito exatamente de como é essa relação. Se foi só um namoro e terminar por aí, ela pode buscar na justiça o ressarcimento daquilo que ela investiu com o dinheiro dela. Mas se foi uma união estável, o regime de regra seria aquele que eu falei na outra resposta, comunhão parcial de bens. Então teria que se dividir aí meio a meio, independente de qualquer coisa. E olha, casais, vai um recadinho aí. O fato de cada um morar em um canto, o outro morar no outro, não significa que não possa gerar ou deixar configurar uma união estável, viu? Ai, ai, ai. Juju, fala pra ela. Namoro qualificado. Ela quer um aconselhamento matrimonial depois. Juju, bote no papel, quer namoro qualificado, como se fosse contratinho, aí está seguro. Ela acha que é assim a coisa. Não é assim também. Calma, Juju. Só lembrando, arroba Emília Correia Oficial. Isso, amanhã nós temos o nosso café com a Emília, sete da manhã, todo sábado, né? E terça-feira é podcast. No nosso canal Emília Correia no YouTube, tá? Não esqueça. Tá certíssimo, doutor Emília, é um prazer estar contigo, um beijo e Tamar também, um abração pra ele. Ele tá assistindo, tchau, tchau. Tchau, querida, até segunda-feira.